O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Nesta manhã de domingo nós fazemos a mesma coisa que os anjos fazem no céu, Senhor. Declaramos a Tua santidade. Declaramos que o Senhor é santo, 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 santo. E não há outro igual a Ti. O Senhor é exaltado nos céus e na terra. Nós glorificamos o Teu nome nesta manhã. E nós Te pedimos, controle a nossa vida. Controle o nosso ser. Cuide de nós de uma forma especial, Senhor, como Tu tens cuidado. Livrando-nos de todo o mal e nos ajudando a sermos fiéis a Ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.